Mãe Preta, Bruno de Menezes, no acalanto africano de tuas cantigas, nos suspiros gementes das guitarras, veio o doce langor da nossa voz, a quentura carinhosa do nosso sangue. És, Mãe Preta, uma velha reminiscência das cubatas das senzalas, com ventre fecundo, padriando escravos, mãe do Brasil, mãe dos nossos brancos. És, Mãe Preta, um céu noturno sem lua, mas todo chicoteado de estrelas. O teu leite, que desenhou o cruzeiro, desceu no jato grosso, formando a estrada de Santiago. Tu, que nas gerais desforraste o servilismo, tatuando-te com pedras preciosas, que deste festas de amargar. Tu, que criaste os filhos dos senhores, embalastes o que era da Marquesa de Santos, os bastardos do primeiro imperador e até os primeiros inconfidentes. Quem mais o teu leite amamentou, Mãe Preta? Luiz Gama, José do Patrocínio, Marcílio Dias. A tua seiva maravilhosa sempre transfundiu o ardor cívico, o talento vivo, o arrojo máximo. Nos teus seres, Mãe Preta, teriam brotado o luar? Foste tu, que na Bahia alimentaste o gênio poético de Castro Alves? No Maranhão, a glória de Gonçalves Dias? Terias ungido a dor de Cruz e Sousa? Foste e ainda és tudo no Brasil, Mãe Preta. Gostosa, contando histórias do saci, mimando murucututu para os teus binetos de hoje. Continuas a ser a mesma virgem de Luanda, dançando e sapateando no batuque, correndo frasco na macumba, quando chega algum no seu cavalo de vento, varando pelos quilombos. Quanto o senhor e sim a moça chupou teu sangue, Mãe Preta! Agora, como antes, és a festeira do Divino, a Maria Tereza dos quitutes, com pimenta e com dedê. És, finalmente, a procriadora cor da noite, que desde o nascimento do Brasil te fizeste Mãe de Leite. Abençoa-nos, pois, aqueles que se orgulham de ti, que sugamos com a avidez teus teus fatos, bebendo a vida. Tua bênção, Mãe Preta. Salve as mulheres do mundo e do Brasil!